Naturalmente, eu não voltei pra Bloodstained só por causa daquilo, porque nós temos modos extras. Quantidade absurda de modos extras a propósito, mas nós iremos para o modo clássico, porque isso é algo que existe aqui e é tipo um jogo novo inteiro, eu acho. O que é fascinante, utilizando mais ou menos o mesmo level design, mas... Como vocês podem claramente observar aqui, nós temos um loading extremamente longo. Eu tinha esquecido como Bloodstained tinha loadings longos, mas tipo, todo aquele loading só pra isso. E é isso aqui, é literalmente Castlevania clássico, com tudo ali, isso é certamente algo incrível. Até a pose dela andando, tipo, isso aqui é exatamente... E você tem uma cambalhota no ar, igual Richter. Ok, isso é algo tremendo de saber. Oi, você pode fazer um backdash, igual o Richter. E eu vou ver então o que tipo de... Ok, quer saber? Hum, não sei se isso é a melhor coisa ou não, mas... Oh! Ok, interessante o jeito de atacar enquanto você tá fazendo backdash. Eu pensei que você poderia, de alguma maneira, cancelar a chicotada, mas isso não foi o caso. Enquanto eu estava testando, esse loading aqui pra carregar a gente seguir em frente foi absurdo. Dessa vez não foi por motivos que eu não realmente sei, mas quer saber, eu estou grato. Mas, olha, novamente, incrível a quantidade de conteúdo que foi colocado aqui. Também tem outra personagem pra você utilizar no jogo principal, além do Zangetsu. Ok, osso é o machado, não é? Yeah, yeah. Isso... Isso era claro o que seria. Ahn... E ok. Traído completamente pela escada ali, como de costume. Ahn... Ok, eu acho que os cachorros desapareceram. Oh, menos esse. Ah, não! Ele caiu diretamente em cima de mim. Trágico. Ok, lembre-se, isso aqui é um pouquinho mais complicado do que parece. Pera um instante. Esse level design é uma cópia exata da primeira fase de Castlevania, na verdade. Bom, uma cópia inexata, mas definitivamente parecida. Ok, beleza. Nós conseguimos água benta. Isso é bom. Será isso bom para o chefe que a gente vai enfrentar aqui? Boa pergunta. Eu não tenho a menor ideia de qual chefe nós enfrentarmos aqui mais. Ok, provavelmente... Yeah, eu sabia. Eu sabia que teria um item aqui. Bom... Um item em teoria. Ahá! Um prato de alguma coisa. É, isso aqui não vai ser tipo... Frango de parede. Isso aqui vai ser... Algum dos pratos do jogo principal de parede. Ok, muita calma nessa hora. Eu absolutamente não quero ser derrubado ali, porque isso seria extremamente trágico. Então vamos com calma. Essas... Ah! Esses inimigos ali... Eles são pro... O quê? Isso é invisibilidade? Talvez. Seja lá o que for, aquilo não durou muito. Oh, eu... Não gostei daquilo. Pera aí, por que eu estou aqui? Oh! Oh, meu Deus. Vocês viram aquilo? Eu caí super... O quê que eu estou fazendo? Tentando saltar... Desse jeito. Ou não? Apertei o botão de saltar duas vezes. Ok. Calma. Calma. Utilize o cérebro. Ahn... Nós estamos... Uma situação... Yeah. Isso aqui é Castlevania clássico. Trate escadas com muito, muito respeito. Senão as escadas vão te desrespeitar. Gostaria de saber o quão difícil isso aqui será no geral. Ahn... Quer saber? Eu acho que simplesmente o fato de eu estar jogando na dificuldade normal significa que isso aqui vai ser mais equilibrado do que o de costume. Mas eu não vou realmente dizer nada. Ok. Sério? Não tem nada aqui. Sinceramente, estou surpreso. Imaginei que a gente fosse encontrar alguma coisa ali. Será que existem caminhos alternativos aqui? Está aí uma boa pergunta. Bloodstained, nos jogos que são mais estilo Castlevania clássico, definitivamente... Ah, não. Eu não queria ter lançado isso. Esse atalho não precisava existir, mas... Ok. Ele existe. Bom saber. Sai para lá, lobo. Oh, peraí. Yeah! Oh, quer saber? Isso dá uma agilidade tremenda. Isso é, sei lá, uma agilidade muito melhor do que a agilidade que o Richter tinha em... Uou. Eu não sei o que foi aquilo que o Richter tinha nos jogos nos quais ele era jogável. Ok. Não, não. O Richter certamente era mais ágil no... Ah... Sinfonia of the Night. Então, eu não sei exatamente o que eu estava pensando, mas está ok. Ok. Vamos ver. Esse chefe aqui vai ser... Literalmente mor... Oh, meu Deus. É literalmente morcego. Isso é hilário. Ah, qual é? Você tinha aqui... Quer saber? Tanto faz. Ok. Sem item ali. Ok. Então, vamos... Yeah, simplesmente... Oh, você só pode lançar um desses de cada vez. Ok. Tudo bem. Eu compreendo. Yeah, deixa eu, simplesmente... Yeah, você lança e continua atacando. Ele foi absolutamente demolido. Tipo... Uau. Ok. Só deixa eu subir aqui em cima. E beleza. Consegui... Aquele... Aquela magia simplesmente não foi algo que fez muita diferença, mas tudo bem. Da hora que o HUD ali em cima está meio borrado a propósito... Isso... Isso... É certamente algo... Vamos fazer só duas fases aqui. Vamos com calma. Porque... Eu acho que isso deve ser... Ser um jogo que... Precisa ser tratado com respeito. Nesse modo. E é melhor dessa maneira. Ahn... E o loading será longo, pelo que parece. Tão longo que você pensaria que tem alguma coisa errada. Isso aqui é um softlock. Mas... Não, sério. Por que o loading é tão longo nesse bendito jogo? Ei. Terra para Bloodstained. Vai carregar ou não? Sim. Sim, vai carregar. O que há com o loading? Tipo, eu estou no SSD. Será que... Ok. Talvez tenha alguma coisa... Aqui que... Eu... Olha, eu simplesmente não sei. Eu simplesmente não sei. Talvez tenha alguma configuração que faça os loading serem mais longos. Alguns... Compensando alguma coisa. Mas eu... Eu não sei. Eu não sei. Eu sinceramente não sei. Se alguém sabe... Nos comentários... Por favor, diga-me por que eu quero saber. Mas... É. Da hora que as músicas também são gritantemente parecidas com músicas de Castlevania. Olha, eu acho que o chicote da Miriam tem um alcance bem grande. Isso é algo que... Oh, sim. O chicote, tipo... Ele não ganha força com power-ups. Yeah. Tá aí algo que é diferente. Você tá sempre com o chicote mais poderoso. Isso... É algo bom. Ok. Tudo bem. O que é isso? Nós encontraremos aqui... Pera aí. Literalmente nada? Oh! Nós encontraremos pontos? Porque... Yeah. Isso... Dará vidas para a gente, acredito. Então... Yeah. Isso... É legal. Assim como é legal o fato de a gente ter saves aqui... Realmente... Oh... É claro que tem Medusa Heads. Só podia ter Medusa Heads. Isso não me deixa feliz. Ah! As coisas vão ficar bem complicadas... Na fase que a gente vai lutar contra ele que vai dar morte, na verdade. Ah, tudo bem. Não é hora de ficar nervoso. Eu tô jogando no normal. Talvez no difícil isso aqui seja tão difícil como no Castlevania, mas tipo... O que é isso? Zawardo! Ok. Bom saber que isso aqui é o Zawardo. Ah... Será que isso é bom de se utilizar contra o chefe daqui? Quer saber? Eu meio que tô com vontade de manter isso aqui neste momento. Então, yeah, yeah. Vamos. Vamos lá. A propósito, eu reparei que você... Você aparentemente... Ahn... Sai fora do Zawardo. Yeah! E até as cabeças de armadura aqui estão aparecendo com menos frequência do que você encontraria. O que é definitivamente algo interessante. Ok. Eu tenho que utilizar essa cambalhota pra trás mais vezes. Oh, peraí. Isso aqui é... Yeah! Simplesmente faz tudo explodir. O que é importante. Ah! Aquilo foi tão arriscado. Por que eu fiz aquilo? Eu não sei. Eu tenho que tratar a cambalhota com mais respeito. Eu não estou tratando a cambalhota com respeito. Oh, eu estou tão triste neste momento. Mais triste ainda com o fato de não ter chegado no checkpoint nenhum. Oh, não. Ok. Tudo bem. Isso aqui é simplesmente um reset. Não foi legal que eu perdi uma vida ali, mas... Ahn... Tá... Tá tudo ok. Tá tudo ok. Lembre-se de utilizar suas cambalhotas de uma maneira responsável. Ahn... Será que dá pra tecnicamente... Ahn... Talvez se eu utilizar algumas dessas cabeças de armadura... Ih... Eu consiga soltar melhor... Oh, consegui uma vida. Viram só? Assim como em Castlevania. Você consegue uma vida essa aqui. Ok. O resto... A gente ignora. A gente vai rápido. Ok. A gente explode todo mundo aqui. Ahn... É... Não, não, não. Sobe aqui. Não tem motivo... De se arriscar. De se arriscar. Então... Você não pode ficar ali em cima. É divertido se... É divertido se... Fazer... Uh... Speedrun. Levando tudo em... Oh! Qual é? Eu pensei que eu podia saltar em cima de você. Uh... Evidentemente... Não. Ok. Isso é um problema. Isso é um problema. Eu me coloquei em uma situação desagradável. Ok. Será que eu consigo me retirar de tal situação desagradável? Uh... Considerando que ela acabou de piorar... Provavelmente não. A não ser... Que eu... Faça algo assim. Ok. Checkpoint, por favor. Ok. Eu acho que... Checkpoint... Aconteceu. Uh... Agora eu simplesmente vou me agachar aqui. E... Tá tudo de boa. Uh... Cabeças de armadura continuam sendo um problema. Mas... O importante é que tá dando certo. Uh... O chefe vai ser o... Aquele golem, na verdade. Eu, sinceramente, não me lembro... Dos chefes de Bloodstained. Ok. Dois, três... Ok. São três ataques. Então eu... Morro. Uff... Ok. Passou perto. Isso não é o que ninguém chama de passar perto, mas... Uh... Tá bom. Eu posso... Eu posso fingir. O importante é que a gente recupera a vida, etc... E tal. Tragicamente, eu não vou conseguir parar um tempo aqui, mas de boa. Uh... Isso aqui seria mais complicado se estivesse no difícil. Uau! Não me diga! Mas, mais importantemente... Seria realmente complicado. É só isso. Era só eu fazer isso e ser atingido mesmo assim. Hum... Mais complicado do que aparenta. Zup! Ok. Beleza. Aquilo foi legal. E eu ganho uma arma boa. O que é fantástico aqui. Ok. Uh... As ondas senoidais constantemente são problemas em videogames. E nunca vai deixar de ser. Ah... Isso tá... Oh, peraí. Chefe? Ok. Uh... Não era o que eu imaginava de modo algum, mas... Ok. Você... Ah, parece fácil. Peraí. Uou! Vocês viram o que aconteceu ali? Eu dei um choque... No chefe. Ok. Ele lança o laser. Ele petrifica. Sendo basicamente uma medusa, mas... Yeah, ele não causa muito dano. Isso... Você tá sendo subchefe, na verdade. Acabo com a sua cabeça e depois eu acabo com o resto. Peraí. Sério? Oh! Eu esperava muito pior do que eu realmente acabei vendo aqui, mas... Quer saber? Não vou reclamar.